Alô, batidão estronda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão nojo hein, chama fio Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, tá fazendo deboche, para a Z calcada e se mexer tô vai tomar, não tenta copiar, a dona da porra toda na hora de balançar e sentar na sequência, desce na sequência, é muita malemolência, desce na sequência, é muita malemolência, 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 Hoje ela tá ao nojo, hoje toda descarada Fazendo debó, baixo de parazecalcado e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar Então senta na sequência, quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência, quica na sequência Então senta na sequência, quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó